Bom dia, com o café da manhã, delicioso, aqui no Taua Eu sempre tenho que chegar aqui Nosso final, nosso prazer é receber Nosso sorriso é pra você Seu instante de intenção É nossa satisfação Vamos ligar pra você, Deus te ver Nosso sorriso é pra você Vem pra cá, vem pro Taua Vem pra cá, vem pro Taua Vem pra cá, vem pro Taua Aquele posto que era lindo é melhor quando voltar Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que é aqui no Taua Acompanhem comigo Taua 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 Legenda Adriana Zanotto A ilha de lazer aqui do Tauá, Resort de Araxá, é maravilhosa, gente! Queria ficar por aqui pra sempre! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto